E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu fiz esse vídeo especialmente para o inverno. Essa estação que a gente pode ousar cada vez mais, não é mesmo? Com perfumes mais bombásticos, mais marcantes, mais doces e eu amo demais esse tipo de perfumaria. E hoje especialmente eu foquei nos masculinos nacionais para dicas mesmo, né? Espero que vocês encontrem um perfume especial para essa estação. E é isso gente, coloquem aqui nos comentários outros temas que vocês querem. Então claro que a gente não vai ficar só nesse vídeo. Mulherada, comenta bastante. Homens, vocês querem contratipos, querem importados, comentem bastante que eu faço, tá bom? E também já se inscrevam no canal se não forem inscritos e ativem o sininho para não perder nenhum dos meus vídeos. E gente, claro, dá trabalho fazer esse vídeo, então deixa muito, muito like, tá? E começando, não é mesmo? O oitavo colocado de hoje, assim como o sétimo coincidentemente serão lançamentos. E o top 8 ficou com o For Life da Eudora. Esse perfume que, gente, eu acho que eles acertaram demais. É uma inovação que cabe no nosso bolso, mas quando eu sinto ele, eu sinto uma semelhança muito grande com dois perfumes muito caros e muito famosos. O Strong Refuel da Armani e o Ultramale, que são, assim, já comentados e elogiados e amados há muito tempo, né? Então já dá para ter uma bela noção do quão delicioso ele é, né? Essa pegada mais adocicada, sensual, provocante. Eu acho ele perfeito para o encontro a dois, com essas notas frutadas, caramelizadas, uma base mais amadeirada, com o âmbar também. Então ele é isso, ele é para você seduzir e em clima frio ele chega em outro nível de delícia. É sensacional esse perfume. Recomendo demais que vocês conheçam esse lançamento da Eudora. E como eu disse para vocês, o próximo colocado também é um lançamento, dessa vez da casa O Boticário, é o Coffee Man Sense. Gente, eu amei esse perfume, assim que eu senti, assim que eu senti na pele, que eu vi o quanto que ele se encaixa com essa estação, não é mesmo? Ou assim como o nome diz, e eu também já falei de outros perfumes da linha aqui no canal, ele tem principalmente café. E dentro desse amorzinho aqui é uma mistura deliciosa de café e caramelo. É muito gostoso de sentir esse adocicado potente. E também tem outras notas, como patchouli, cardamomo e outras madeiras que fazem ele ficar mais aconchegante, uma coisa assim, diferente mesmo dos outros da linha. Eu achei ele com uma pegada, claro que doce, né, mas explosivo o suficiente para o inverno. Eu acho que ele se encaixa muito bem com essa estação. E agora, seguindo a lista, em sexto lugar, eu escolhi o Tabac da Marrogani, que é um dos perfumes macho alfa nacionais que eu mais amo. Inclusive entrou no meu vídeo com esse tema. E gente, não tenho o que falar de um perfume com tamanha potência e tamanha personalidade. Eu acho que o cara que usa isso aqui, ele tem a confiança absoluta nele mesmo, ele se sente poderoso. Eu acho que ele traz essa pegada diferentona, essa mistura do patchouli com a baunilha e esse acorde do tabaco bem presente, faz dele um perfume meio que único, não é mesmo? E uma mistura muito forte. Muito perfeito para o inverno, assim, um dos mais perfeitos dessa lista. Claro que meu gosto pessoal entrou um pouco, não é mesmo? E tem outros que eu prefiro mais sentir o cheiro. Mas esse aqui, cara, é um dos melhores que existem. Sem brincadeira. E na quinta posição desse vídeo, eu deixei o Seleto da Avatin, que é um perfume que reina sofisticação, poder e luxo. Se é esse o tipo de perfume que você ama, que você procura, não tem melhor para te indicar no momento aqui para o inverno. Esse é o cara totalmente. Ele trabalha muito bem a nota de íris, deixando a fragrância um pouco mais atalcada. Tem também os nuances doces e amadeirados, então ele faz uma combinação muito marcante. É um perfume que te deixa, assim, com vontade de elogiar. Essa é a questão. Ele é tão cheiroso, tão diferente, que você sente ele de cara e, nossa, isso te conquista mesmo, sabe? Então no inverno ele consegue tomar mais espaço, chama mais atenção. O clima é mais ameno e o perfume se sobressai cada vez mais. E esse aqui, gente, de verdade, é matador. Estilo Christian Grey, estilo homem de poder, de negócios. É riqueza, isso aqui é riqueza. E em quarto lugar, eu escolhi deixar o Malbec absoluto. Talvez aí para a surpresa de muitos inscritos, se você acompanha o canal. A minha prima, Daisy, é conhecidíssima por amar a linha Malbec. E eu sou um pouco reclusa desse mundo, de macho alfa. Mas ultimamente, confesso para vocês que venho gostando cada vez mais de perfumes mais encorpados, mais masculinos, né? Essa coisa mais madeira. Inclusive o Malbec absoluto só tem couro, licor e madeira. Basicamente é isso. Então é um perfume muito encorpado, muito masculino, forte mesmo. E eu escolhi ele dessa vez para esse vídeo em específico. Eu acho que ele só pode ser usado em clima frio. Inverno mesmo. Em clima quente, eu não recomendo de maneira alguma. Então, olhando a linha Malbec inteira, o absoluto foi aquele que eu falei, acho que tem que entrar nesse vídeo. Então se você gosta desse tipo de perfumaria, esse aqui é, assim, um dos mais macho alfa, mais masculinos, mais fortes e potentes mesmo. Gente, isso aqui é uma bomba. Ele projeta e fixa demais. Então se você procura esse tipo de perfume, Malbec absoluto. E chegando agora no pódio desse vídeo, em terceiro lugar eu escolhi deixar o Essencial Ulde da Natura, que é um baita perfume, não é mesmo? Da linha dos amadeirados, é um dos melhores que existem. Principalmente por essa madeira que é o ouro da perfumaria, que é o Ulde. Tem também a canela e o açafrão, que são notas que se sobressaem de maneira muito única. Então eu acho ele um perfume muito marcante. É um perfume ideal para o inverno. Eu acho que em outras estações ele também pesa demais, porque ele pica e se projeta muito também. É uma bomba, ele chega chegando, não tem como passar despercebido. E, sinceramente, esse perfume eu adoro de paixão. E em segundo lugar, vindo com tudo e com todo o meu amor, eu escolhi o Origine 1 da In The Box. Para quem não sabe, sim, eles têm uma linha original, então isso aqui é perfume nacional, sim. E, gente, pelo amor de Deus, se vocês falarem que isso aqui é merchan, compra o perfume primeiro. Ah, e depois vocês critiquem no comentário. Não aceita outra opção, porque, de verdade, eu amo demais esse perfume. Ele é o favorito do meu pai, de toda linha, ele é o favorito. E meu pai vai usar demais agora no inverno, que é assim, ó, perfeito. Origine 1 e Inverno são um casal. Eles são, assim, um perfeito para o outro mesmo. É o mais luxuoso da lista de hoje. Ele tem só nota potente, nota de, assim, poder. Ele tem couro, ele tem tabaco. Ele tem incenso, ele tem canela. Então, assim, ele fica uma coisa bem potente, bem luxuosa, bem sofisticada, ao mesmo tempo que ele vai para uma pegada mais sensual. E é forte, é uma bomba. Isso aqui, se vocês não estão vendo, esses 50ml aqui, é parfum. Então, se você borrifou isso aqui, meu filho, esquece desse perfume, né? Ele vai virar uma bomba em você por horas e horas e horas. Você não vai se livrar dele de maneira alguma. O que é perfeito para o clima do quê, gente? No inverno, não é mesmo? Que você não vai incomodar ninguém e vai conseguir se sentir muito bem, muito confortável com um perfume tão forte e tão potente, não é mesmo? E, sinceramente, é um perfume que eu amo. Se não, nem ia entrar na lista. Eu não ia falar dele. E dane-se, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vai pelo que eu estou dizendo. Um perfume dessa qualidade, por esse preço, gente, tem que ter no inverno. Vocês não vão se arrepender. E, finalmente, chegamos ao primeiro colocado da lista, que eu acho que não dava para ser outro. Em combinação, não é mesmo? Com o clima frio, o inverno, ter a ver com tudo isso e, ao mesmo tempo, com o meu gosto pessoal. Que, assim, né, gente? Vocês sabem que é meio Nutella. Porém, eu amo esse perfume demais, cara. Não dava para não ser ele, entendeu? E eu escolhi o Homem Dom, da Natura, que tem essa baunilha negra muito específica, uma nota, assim, maravilhosa de sentir. E na secagem, com esses nuances achocolatados, amadeirados juntos, né? Que é clássico da linha. E, gente, é assim, é arrebatador. Para mim, é um dos perfumes mais sensuais que existem. É um dos perfumes mais marcantes, mais... que chamam a atenção mesmo. Porque, se eu passar por isso aqui, meu amor, eu vou atrás de você. Eu vou atrás desse cangote. Eu vou te elogiar, sim. Porque ele é isso, entendeu? Ele é essa coisa quente, essa coisa poderosa. E para o frio, então, né? Com essa potência que ele tem, é perfeito. É maravilhoso esse perfume, gente. Sinceramente. Nossa, eu sinto ele. Nossa, isso é maravilhoso. Minha mãe está ali, ó. Olhando, rindo da minha cara. Mas, é realmente o amor da minha vida. Então, claro, eu poderia ter escolhido vários outros da Boticário, da Natura e, enfim, vários outros nacionais. Então, comentem vocês aqui embaixo no vídeo quais vocês colocariam. Quais que são aqueles que vocês usam nesse clima mais frio. E peçam, né? Como eu já disse, peçam outros temas, outras coisas. Eu estarei lendo, sim, cada comentário. E já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E até a próxima, meus chuchus. Um beijo enorme pra vocês.